Ué, eu coloco esse vídeo no começo, tá? Começo do vídeo. Gente, eu não me... Anda logo, Camila, que a memória do celular não vai aguentar. E aí, bonitos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na continuação desse vídeo. A parte agora é a parte de trilhas com cachoeiras. Ai, gente, vocês precisam assistir esse vídeo até o final. A gente já tá no meio da trilha, mas a gente esqueceu de gravar o começo, que a gente tá gravando agora pra vocês. Levem. Então acompanha aí como que tá sendo essa experiência aí, essa segunda parte das trilhas com cachoeiras. Meia trilha, eu já adianto, que tá maravilhoso esse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificação pra chegar a notificação pra você, comenta aqui o que você achou, e aqui na nossa descrição tem o PMI, as nossas redes sociais. Então bora acompanhar com a gente esse vídeo. Olá, o seguinte, aqui nós vamos dar início à nossa trilha com as cachoeiras, tá? A primeira cachoeira que a gente vai conhecer, tá bem próxima aqui, é a Cachoeira do Ricardo. Muito interessante! Em homenagem ao Ricardo, filho do seu João Beto, também que ajudou a fomentar aqui o passeio, tá, gente? Então a gente vai tomar um banho aqui na Cachoeira do Ricardo, é uma cachoeira que ele frequentava muito, daí levou o nome dele. Vocês vão ver que ele não era bobo nem nada, né? Você vai ver que é uma cachoeira bacana, uma cachoeira bonita. Pessoal, é o seguinte, da mesma forma, tá, a gente vai chegar nos locais, nas cachoeiras, eu vou estar orientando vocês no terraço, onde é comando, onde tem pedra, onde não tem, pra que vocês possam se familiarizar com o ambiente e aproveitar com segurança. A gente vai chegar em cada cachoeira, vamos curtir uns 15, 20 minutinhos aí, e assim a gente vai descendo pra trilha, conhecendo as demais cachoeiras. Vai ter cachoeira que tem plataforma pra saltar, tem cachoeira que tem tirolesa pra pular, então, bem legal aí o passeio. Média de percurso, duas horas e meia, três horas no máximo, pra gente terminar o percurso aí tranquilo. O óbvio também precisa ser dito, durante o passeio, pessoal, a gente não vai poder ingerir bebida alcoólica, nem fumar durante a atividade. Então, conto com a colaboração de todos vocês. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cachoeiras aí, das sete. Claro, cada um com tamanho, forma e profundidade diferente. O percurso aí tem uma duração de aproximadamente duas horas e meia, três horas. Nós vamos estar passando aí por quatro pontes suspensas, que é aquela ponte do rio que cai, aquela pontezinha que balança. Bem legal. Pra vocês entenderem aqui, logística, nós estávamos aqui no estacionamento, fomos aqui na cachoeira do Ricardo, refrescamos, agora voltamos aqui pro estacionamento. A gente vai passar aqui por uma pequena trilha aqui, num pequeno cânion, na verdade, que a gente chama de Paredão. Primeira ponte suspensa, a gente vai passar, essa faixa azul é o rio Chapena, tá, gente? A gente vai fazer uma caminhada um pouquinho mais longa, até o finalzinho aqui do mapa, de chegar na cachoeira do Agir. Essa cachoeira é uma cachoeira que, pra gente chegar até ela, é uma cachoeira bem rasa, porém tem uma massagem, uma ducha bem gostosa, pra gente dar aquela relaxada. A gente vai ficar um pouquinho curtindo aí a cachoeira do Agir. Em seguida, passamos por outra ponte suspensa. Conheceremos aqui a cachoeira charmosa, que é essa daqui da foto. Então, hoje a charmosa, ela é um ponto de contemplação. Então, a gente vai passar aqui por ela uma ponte contemplar a charmosa. Continuamos aqui também por saltos do terraço. Passamos por mais uma ponte suspensa. Saltos do terraço também é uma cachoeira que nós vamos contemplar. Saindo dos saltos do terraço, a gente vai dar uma parada pra banho aqui na cachoeira cristal, onde teremos aí aquele balancinho, assim, dentro d'água, fazer aquelas fotos. É a hora do Instagram, né? O local Instagramado. Saindo da cristal, a gente faz uma caminhadinha um pouquinho mais longa. Chegaremos em duas cachoeiras aqui, a Cachoeira do Brilho e a Cachoeira da Bravura. A Cachoeira do Brilho vai ter uma plataforma pra saltar, quando vocês vão pular, quem gosta de adrenalina, se divertir aí, saltar aí na cachoeira. E a Cachoeira da Bravura, que vai ter uma tirolesa. De brincar, cair na água também. Curtimos lá, em seguida saímos, retornamos aqui para o estacionamento e aí pegamos a van e retornaremos lá para o receptivo para, na minha opinião, o melhor parque do passeio, que é o almoço. Beleza, gente? Tranquilo? Tchau, 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 tchau. Gente, que sensação, que experiência gostosa que está sendo. Maravilhosa. Revigorante. As cachoeiras são... Todas deslumbrantes. Sim. Recarregando as energias. Teve uma que a gente passou agora, que a gente conseguiu entrar debaixo da cachoeira, gente. Ai, muito gostoso. E aí 100 E aí 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 Hoje é sua vez, Camille Vamos lá, gente Gente, eu tenho medo Vai ter que correr Eu vou mostrar você embaixo, ó Quando você for, você vai chegar assim, ó Chega e vai Você não vai ficar assim Olhando pra baixo, calculando Porque senão desiste, né? Gente, eu tenho medo Senão desiste Não, o que eu quero que você faça Você não vai chegar lá e ficar Senão você não vai Vai demorar o pulo? Não, você não vai olhar o pulo Deixa eu olhar Não, já pula Você vai chegar, ó Pulou Eu vou lá embaixo O boletim já vai jogar você Eu vou lá embaixo também Vai Vai, você consegue Gente, eu não medo Vai, vai De uma vez Fecha o olho Vai de olho fechado Vai dar frio na minha barriga Não, mas é assim que é bom Vai Doa 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 Fecha o olho e vai Ué, se você não pega Doa Doa Ele vai pegar, vai Três Doa Ai, eu não consigo Se você não consigo Vai 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 Vamos lá! Consegue, vamos, vamos, ó, você consegue, não, fica aqui, aqui ó, você não vai descer ainda, sobe as duas mãozinhas, se pendura assim ó, ó, esse é o peso, é esse, já está sustentando o corpo, vai, segura, ó, só um pouquinho, aí você solta, você vai já cair, você já está sustentando, segura a mão, depois é a hora que a gente falar já, e você solta, só põe a outra pezinha, ó, vai, vamos lá, ó, vai Camille, Anda logo, Camille, que a memória do celular não vai aguentar, vai Camille, tá todo mundo te esperando, Seguiu, pegue, pegue, flexiona o joelho, já vai, vamos, 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 flexiona, Não, não solta não, vai, 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 foi, 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 Se inscreva. E chegou a melhor hora, que é a hora de comer. Ai, que delícia, gente. Eu aguardei tanto por isso. Aquela trilha foi linda, maravilhosa, perfeita. Nós olhamos o almoço. Mas agora vamos comer, né? Vamos comer, então a gente vai pedir uma pequena licencinha pra vocês. E vamos almoçar. E agora a gente volta. Gente, essa foi a experiência. Uma experiência maravilhosa, gente. Estamos revigorados depois desses banhos maravilhosos de cachoeira. Gente, agora tá aqui no receptivo. Aproveitando esse lago. Aproveitando os finalzinhos de tarde. Ah, é delícia o finalzinho de tarde. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Deixe seu like, compartilhe bastante esse vídeo. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito ainda. E aqui embaixo, na descrição desse vídeo, o que tem, Camille? Tem as nossas redes sociais. Lá sai conteúdo diário e vídeo em tempo real, gente. Então siga a gente lá que lá você não vai perder nada. Nada. Então bora acompanhar com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau. Beijo. Transcrição e Legendas Pedro Negri